A CIDADE NO BRASIL 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 Não sabia que a Marcia tinha irmão Enfim, pelo que sei Ela tava trabalhando perto de uma daquelas velhas torres de Sinalcaja A nordeste daqui Obrigada Brigas de família Osseran são feias Te desejo sorte nesse enrosco aí Bom, eu... tenho que ir Valeu pela bebida, Petra Foi bom vir aqui Aparece cabelo de fogo Então aqui era um acapamento teneco É um jogo dos tenecos Mas qualquer tribo pode jogar A CIDADE NO BRASIL A Petra disse que a irmã do Porgoth trabalha por aqui Imagino que ela não vai ficar muito contente em saber do irmão Mas pelo menos vai ter o cofre de volta Norsa? Pois não? O que você... A moça Nora? Como sabe meu nome? Eu... conheci seu irmão Porgoth, no oeste Me pediu pra te dar isso O cofre da minha mãe Aquele pilantra safado roubou ele de mim Pela forja! Ele também a roubou! Na verdade, isso foi um britadeira Ah... então ele morreu Não... Ah... quando ele viu o conteúdo Achou melhor te dar Ah... pelo bispo a consciência finalmente pesou Vamos ver então Uma joia Milagre ele não ter ficado com ela E uma carta É da mamãe O último desejo dela era... Que eu perdoasse o Porgoth Isso não faz sentido O Porgoth fez ela toda a família Sofreu demais Sempre por aí atrás de Caco Fácil Em vez de ajudar o papai na forja Por que eu ia querer ele na minha vida? Se o Porgoth leu a carta então... Talvez esteja querendo fazer as pazes Ele também pediu pra dizer que se lembra do barril voador Ah... aquele inútil Quando criança a gente pegava uma chapa de metal e descia a saladeirona Mas um dia O Porgoth resolveu usar um daqueles barris velhos Pulou pra dentro do barril e saiu rolando Só que... ele não parou no final da ladeira O barril continuou rolando com o Porgoth dentro E saltou da beirada Parecia até que o barril tinha asas do jeito que voou Daí... de bom! Direto na lagoa Achei que ele ia se afogar Mas o sem vergonha se arrastou Pra fora na margem e gritou De novo! Parece uma boa lembrança Acho que essa é a única lembrança que tenho da gente não brigando Deitados ali na beira da lagoa Rindo até doer a barriga Quando você viu meu irmão Ele... estava bem? Na medida do possível considerando que ele vive no meio do deserto Você podia... fazer uma visita Não... quer dizer... Eu soube que tem umas pessoas indo pra lá, mas... Não sei não Vou pensar nisso Obrigada por me trazer isso Toma... pelo seu trabalho Obrigada Caso você decida ir... Procure seu irmão num lugar chamado Campo Nenhoris Um lugar apropriado pra ele Procure seu irmão num quê deve ser Obrigado.